Homem, Formiga e a Vespa é o filme que vai passar em tela quente dessa semana. Fala galera, beleza? Eu sou o Den, galera. Homem, Formiga e a Vespa não é o melhor filme da Marvel, porém ele é muito divertido. O principal ponto forte do filme, sem dúvida, é o bom humor. Esse filme é muito engraçado e vai fazer você dar boas risadas na tela quente dessa semana. Após ter ajudado o Capitão América na batalha contra o Homem de Ferro na Alemanha, Scott é condenado a dois anos de prisão domiciliar. Ah, e restando apenas três dias para terminar esse prazo, ele tem um estranho sonho com a mulher do Hank, que desapareceu há 30 anos ao entrar no mundo quântico em um ato de heroísmo. Ao procurar o Dr. Hank e sua filha Hope em busca de explicações, Scott é rapidamente recrutado pela dupla para uma nova missão, construir um túnel quântico com o objetivo de resgatar Janet de seu limbo. Galera, o grande barato de Homem, Formiga e a Vespa, sem dúvida, são as cenas de ação. A Vespa mostra ser uma das melhores personagens nesse filme, a tecnologia e os efeitos especiais do mundo quântico são os destaques principais desse filme. Então esse é o filme que vai passar em tela quente dessa semana, Homem, Formiga e a Vespa. E se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 10 mil inscritos. Sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Quero agradecer a cada um que fortalece se inscrevendo no canal, deem filmes e séries de coração mesmo e gratidão. Aqui vocês vão encontrar conteúdos relacionados a filme, série, data de estreia, rumores e resumão. Então se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui!